Soltei minha cabocla de perna, soltei lá nas mata pra ela trabalhar Soltei minha cabocla de perna, soltei lá nas mata pra ela trabalhar Pra ver a força que a jurema tem, pra ver a força que a jurema dá Pra ver a força que a jurema tem, pra ver a força que a jurema dá Soltei minha cabocla de perna, soltei lá nas mata pra ela trabalhar Soltei minha cabocla de perna, soltei lá nas mata pra ela trabalhar Pra ver a força que a jurema tem, pra ver a força que a jurema dá Pra ver a força que a jurema dá Pra ver a força que a jurema dá Bom dia, bom dia, muito bom dia Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Muito obrigada pela emanação de cura pra mim, né? A cirurgia correu tudo bem, eu tô boazinha, tô em repouso Mas resolvi gravar um vídeo porque tem uma energia extremamente diferente E eu precisei sentar aqui pra gravar este vídeo, né? Às vezes a cirurgia não foi à toa, o pedido de pausa não foi à toa E hoje não tem energia, não tem escolha Hoje tem só a energia do momento, o que que tá aqui, tá? Uma energia extremamente estranha, diferente, densa E vamos trabalhar essa energia, vamos entender qual é o movimento aqui Tá? Qual que é a orientação dos seus guias e mentores aí pra você E aí eu quero também agradecer a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo no seu coração, obrigada pela sua presença Ela é muito importante aqui, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva Fortalece essa energia de cura, né? Do seu canal de autoconhecimento através do tarô Pra consultas particulares, produtos e cursos em vigência Você encontra o site que tá no descritivo do vídeo, tá? Lá no site também tem um botãozinho no WhatsApp Porque qualquer dúvida que você tenha pode me mandar no WhatsApp Tá certo? Vamos lá entender esse movimento? Soltei minha cabocla de pena Soltei lá nas mata Pra ela trabalhar Soltei minha cabocla de pena Soltei lá nas mata Pra ela trabalhar Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a jurema tem Pra ver a força que a jurema dá Uma energia estranha, né? Essa energia tá gerando... Vou ter que pausar aqui rapidinho pra ligar o carregador Porque senão nós vamos ficar sem... Energia! Será que é isso? Será que alguém querendo roubar sua energia? Vamos entender? Ou será que é um momento pra você recarregar suas energias? Acho que é mais isso Um momento pra você recarregar suas energias Vamos entender esse movimento aqui Pessoas que tem aqui uma forte conexão com o Egito Né? Essa forte conexão com o Egito pode estar consciente ou não Pessoas que tem uma forte conexão com o Iamanjá Com as águas, né? Com o Oxum também pra algumas pessoas Com o Arcanjo Sandal Com a música E olha que engraçado, né? Porque assim O que que eu entendi aqui neste movimento Eu tava aqui em casa hoje descansando, né? E tô assim Tem que sentar na mesa pra fazer uma leitura Tem que sentar na mesa pra fazer uma leitura Tem uma energia estranha aqui Uma energia que eu não estava conseguindo identificar Ela tava me trazendo um certo mal dor Uma certa irritação Uma certa frustração, né? Uma energia nesse sentido, tá? E aí Fui vencida pela intuição, né? Senta lá então Vai fazer a consulta Vou fazer uma opção só porque Estou convalescendo a minha cirurgia, tá? Correu tudo bem Tô me recuperando ótimamente, graças a Deus, né? E foi importante tirar esse dia de hoje Pra esse Pra essa introspecção Pra esse repouso E aí o que que nós temos aqui na mesa? Perceba, nós temos o sacrificado Carta 12, né? Do Uniforcado Que é aqui nesse tarô Das bruxas Lá da loja Lenda Além da Tarô Chama-se o sacrificado Aquele que se doa demais O curador É assim que eu entendo Uma energia forte de Kiron aqui, né? Uma pessoa extremamente generosa Que pode não estar numa energia de prosperidade, né? Você pode não tá crescendo, desenvolvendo, ganhando dinheiro Como você gostaria Como você gostaria Mas você tem uma grande energia de prosperidade E eu sinto que você não desenvolveu até agora Por dar tudo ao outro Você tem um grande poder de trabalhar Você tem um grande poder de trabalhar com a limpeza das pessoas, né? Você tem um grande poder espiritual Uma grande conexão mesmo Com o Criador de tudo que é, né? Com essas egrégoras que eu citei aqui, né? Com Lilith também pra algumas pessoas Cale, Deus Acale, Deus Rá Os Ciganos, né? Os Pombas Giras e Exus Com a egrégora de Lúcifer, né? O portador da luz Aquele que vem trazer clareza Não no sentido católico da palavra Tá certo? E aí nós temos aqui Rei de Paus Dez de Espadas Eremita Lua Dez de Copas Rainha de Paus, né? Rei e Rainha de Paus Aqui vocês viram Justiça Depois nós temos a carta quarenta e três Quatro mais três, sete, tá? Uma energia desafiadora De sucesso na sua vida Nave espacial Não tenha medo de cantar Cantar Tudo que vier na cabeça Eu vou cantar Cantar Até que o dia amanhecer Eu vou cantar 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 aqui é expressar suas emoções É cantar a sua intuição Tá? Dar atenção a você Cantar a sua energia Carta Carta dezessete Sete mais um, oito Tá? Grande aprendizado espiritual aqui beleza Carta trinta e três Trinta e seis Seis mais três nove A fada da Da cura do coração partido né? Curando De um coração partido a carta 40 3 mais 6, 9 um fim de ciclo aí pra você uma concretização, uma finalização aqui carta 40 estrutura, estabilidade o anjo do tempo trabalhando duro depois nós temos esse pode ser o The One você de fato já conhece o parceiro romântico o que você busca ou a parceira romântica atração você se torna atrativamente romântico aprendendo a desfrutar o momento plenamente ciganos sucesso financeiro e amoroso se você busca independência, liberdade, amor próprio mais firmeza nos pensamentos a fim de superar os obstáculos da sua vida saiba que em contrapartida deverá possuir uma empatia e conservar a paixão e a generosidade com a humanidade pois ninguém recebe aquilo que não pode dar afinal a vida é uma troca e é exatamente sobre troca que nós vamos falar aqui hoje a vida não te bloqueou é hora de desfalecer é hora de recuperar é hora de permitir que a nova energia se estabeleça você trabalhou duro num processo enorme eu não sei pra quem é esse recado se é pra uma pessoa apenas se é pra mais de uma pessoa se ressoar se ressoar no seu coração se ressoar pra você leve pro seu coração faça a sua transformação se não ressoar jogue fora tá se incomodar de alguma forma deixa pra depois deu um tempo e vamos entender esse processo tá eu falo aqui com pessoas que tem uma energia de generosidade muito muito grande uma pessoa que tem uma tendência a ser otimista né não há coitadinha da pessoa vamos lá vamos lá resolver isso uma pessoa muito empata né no sentido de se colocar no lugar do outro você tem essa energia você tem uma generosidade enorme e você pode não estar nessa energia hoje porque doeu né se doar demais não se priorizar doeu não reconhecer o seu valor e o seu dom de ser generoso de dar a mão ao próximo de exercitar a compaixão de uma forma imatura que foi que você fez doeu você tem um dom enorme mas é preciso amadurecer essa generosidade né e pra isso aqui ó é importantíssimo curar um coração partido você sabe no fundo do âmago da sua alma o que é uma tristeza profunda tô até emocionada que é até embarga a voz ó um nó na garganta Luciana você tá falando aí tá me dando um nó na garganta né deixa chorar dá permissão pra esse choro porque você sabe o quanto doeu partirem do seu coração você sabe o quanto doeu se dar demais e não receber o quanto muitas vezes você até ficou de mal de Deus não quero brincar mais eu não quero brincar mais nessa vida porque é uma vida injusta né pra que que eu tento ser boa bom generoso generosa e só ganho paulado e ainda dói né você sabe no fundo da sua alma que é carregar essa dor eu não preciso dizer você sabe né dói dói ó de borrar maquiagem dói tanto dói tanto que você não quer isso nem pro seu inimigo você você é o tipo de pessoa que até se o seu inimigo tiver numa dor você vai lá ajudar e o nome disso é altruízo é colega altruízo e as vezes você acha que não é altruízo mas é porque você tem uma energia extremamente poderosa de cura extremamente só a sua presença em silêncio ajuda a curar o outro só a sua presença em silêncio ajuda a curar o outro agora por muito tempo você viveu no automático da memória né com essa dor de coração partindo não querendo isso pra você nem pra ninguém se cobrando um perfeccionismo impossível de se conquistar né tentando dar aos outros tudo pra que o outro se sentisse bem né você tem uma energia naturalmente de acolher de vem cá que eu te ajudo vem cá só de estar do seu lado a pessoa já sente né e você passou muito tempo na imaturidade dessa generosidade olhando pela projeção da sua dor e você trabalhou duro foi duro foi duro dar e não receber foi duro não ver é o outro trazendo o mesmo olhar que o seu de otimismo né essa pessoa não é ruim ela só tá com problema vem cá deixa eu te ajudar vem cá deixa eu te ajudar e recebendo palavras né inclusive tá me lembrando aqui uma frase que a minha avó falava assim fez o bem prepara que o mal é bem tipo isso aqui né e ninguém em momento algum pra você foi capaz de revelar uma gratidão uma admiração um reconhecimento um agradecimento né agora pequena luz o que eu preciso dizer né porque as vezes a gente fica assim Deus eu quero uma justiça divina faz com que a justiça divina haja na minha vida só que aí a gente tem uma ideia do que seria essa justiça divina mal sabendo que as coisas que a gente passa a vida vem equilibrando ajustando trazendo a justiça que você pediu e toda vez que você expressou doou toda a sua generosidade você fez isso com a projeção da sua dor e eu nem vou dizer aqui né porque assim tem uma intenção inconsciente de querer esse reconhecimento né de que alguém pudesse te olhar com a mesma compreensão com o mesmo acolhimento mas não teve e aí aqui nessa história tem duas energias duas a primeira é eu fiz e eu fiz e vou continuar fazendo porque isso é meu mas eu não tô querendo mais brincar porque tá doendo né é uma ingratidão em cima de gratidão é uma injustiça que muitas vezes eu fico de mal de Deus eu fico não quero saber não quero brincar mas o que que será que você recebeu ingratidão né que assim como é que a vida te ensina a vida é uma mãe perfeita se existe alguém perfeito na vida é a vida não tem um não tem um ser humano perfeito mas a vida é perfeita no seu caos no caos que ela provoca né tá tudo em ordem tá tudo sendo organizado tudo que tiver em desordem a vida gera um caos pra organizar tudo inclusive eu vou aqui falar né vou abrir um parêntese pra expressar toda a minha intenção tá porque não é que eu não tô falando nos vídeos que eu não tenho uma intenção né todos os dias da minha vida eu acordo intencionando né que o pessoal do Rio Grande do Sul consiga renascer e eu venho vendo algumas chamadas de alguns vídeos né de pessoas ilustres ilustres da espiritualidade falando sobre a energia desse Rio Grande do Sul né o que que tá acontecendo esse movimento agora veja eu não sinto que seja um momento de julgar certo e errado karma não é karma pagana não a única coisa que eu vejo e que eu quero expressar pra todo mundo que tá passando por esse movimento tá porque às vezes porque às vezes não é só as pessoas que estão no Rio Grande do Sul e que perderam tudo não às vezes são pessoas que estão aí perdendo tudo na vida né perdendo morada às vezes não é por enchente mas é por outro motivo perdendo guarda de filho perdendo um filho de fato né por morte ou um parente perdendo assim coisas importantes a única coisa que eu quero te contar é o seguinte que tá além de qualquer julgamento qualquer quando a gente perde coisas pessoas né as pessoas é porque tá na hora delas né a gente não controla isso tá na hora delas mas quando a gente perde as coisas né e quando a gente perde pessoas a gente também perde as coisas que a gente gostaria de viver com essa pessoa então eu vou falar das pessoas que partiram pela expectativa que eu fazia né de viver ainda coisas com essa pessoa circunstâncias né às vezes construir coisas juntos toda vez que a gente perde uma coisa ou uma pessoa a gente perde a expectativa que a gente tinha daquela coisa daquela pessoa né o que dói é perder a expectativa e a única palavra que eu quero dar a você que tá aí passando esse momento tão difícil né inclusive a promoção no canal continua né quem ajudar o Rio Grande do Sul aí tem desconto na minha consulta me chama no WhatsApp é o seguinte toda vez que a gente perde algo a vida tá abrindo um grande espaço pra uma renovação então eu sei que dói e eu em momento algum vou menosprezar a sua dor mas lembre-se de entender aqui que não está morrendo só a sua casa ou o que você perdeu a pessoa que você perdeu tá morrendo também a velha você e a expectativa que você criou em relação a isso aí que você tá perdendo e quando a gente perde a vida tá convidando a gente mudar a gente ir pra uma nova forma e criar uma nova expectativa ou até manter essa expectativa mas de uma nova forma né é um momento grande de renascimento então no meio de toda dor saiba que isso é o momento que vai passar e que venha um renascimento grande pra você na sua vida acredite nisso tá principalmente pra vocês que estão aí no Rio Grande do Sul Brasil inteira praticamente tá aí mandando energia de cura quando nada tá se você não puder ajudar com nada se dá ajudar assim ó cinquenta centavos um real manda lá um fixo um site próprio no governo tá vou deixar aqui no dispositivo onde você pode fazer uma doação e toda doação é bem vinda tá os correios estão arrecadando roupa cobertor principalmente né tá frio roupa de frio cobertor alimento tá ração pros animais né então só se agarra aí essa esperança de que é momento é doído é desafiador mas nós estamos aqui com vocês e o renascimento tá aí pronto pra chegar se permita se permita passar por esse desafio tomando toda essa força a sua e a nossa intenção pra você fortalecendo a sua força de renascer porque você é capaz tá bom agora voltando a leitura então o que que eu tenho pra te contar doeu doeu tinha uma intenção aí inconsciente de ter esse reconhecimento né por isso que a ingratidão doeu e você recebeu ingratidão você só recebeu ingratidão agora você recebeu traição você recebeu ingratidão você recebeu falsidade você recebeu deslealdade você recebeu vaidade você recebeu orgulho agora qual é o movimento aqui que tem um enorme movimento lindo na sua vida que pode não estar parecendo que é lindo agora mas é quando você amadurecer isso aqui você vai entender a beleza de tudo isso toda vez que você doou você nunca você aí sempre foi ingrata com o seu dono eu preciso dizer tá você se carrega um olhar de vidas passadas aqui de que tudo é sacrifício tudo é doído tudo é difícil tudo é complicado e aí você vem você vem numa ocultando tem um véu aí que faz você negar este dom você não se considera uma pessoa generosa uma pessoa amorosa uma pessoa altruísta né e aí se você tem uma ideia eu acho que eu sou mas eu não confio muito não eu acho que eu sou uma pessoa horrível é muito mais ou menos isso aqui fez com que você negasse o seu dono e você não deu valor a este movimento do seu dono né algumas pessoas nem cobrando por esse dono porque assim você tem que sobreviver de alguma forma né você não pode dar energia a de graça à toa assim não é assim que a vida funciona né veja as pessoas o que é generosidade é gerar para dar né então se você for olhar Bill Gates né que são pessoas que tem você pode falar mal do que você quiser pode ter aí várias ideologias sou contra né capitalismo não importa mas essas pessoas tem fundos de investimento de doação ONGs etc ou seja elas geram muito dinheiro e montam uma instituição de doação ou fazem grandes doações instituições de doação nesse movimento é gerar para dar né então você tem o dono você usa esse dono de uma forma imatura né a prosperidade bloqueia na sua vida atrapalha cresce e perde cresce e perde é um movimento porque você nega o seu dono você não está a valor para a vida você é ingrato você não você é que ingratidão né te dou um dono danado desse você em vez de soltar aí essas energias que fica te bloqueando você fica aí fazendo tudo errado né agora fazendo tudo errado tem duas partes aqui é ambíguo por quê você fez certo você foi lá e ajudou mas a intenção né por não reconhecer o seu dono estava errado porque quem dá né veja o exemplo de Jesus deu ele não pediu nada em troca quem dá o que dá né ó essa capinha de celular é minha eu vou pegar ela e dar pra você se você pegar ela e partir na minha frente eu não posso brigar com você porque eu te dei é sua você pode dar o que você quiser porque eu preciso compreender que você não sou eu e talvez você não saiba receber talvez você não dê valor porque eu te dou e tá tudo bem a pessoa não dá valor porque eu dou pra ela não quer dizer que eu não tenha valor quer dizer que ela não sabe ver o valor da coisa assim como você não sabe ver o valor do seu dono o seu valor da sua luz da sua estrela do seu brilho do seu dono de cura você não vê e aí a vida anota assim ó fez o bem fez o bem fez o bem tá lá matado pra você porque assim isso aí é tudo bem só na sua vida que vem agora não vem por quê porque você tá fechada pra receber você não vê o seu valor doeu? doeu e qual é o seu valor aqui? o que que a vida fez? a vida jogou uma pessoa na sua vida ó rei e rainha de paus jogou jogou um complemento na mesma energia ou é uma pessoa que tá aí na sua vida ou é alguém que já passou na sua vida mas nos dois casos há um afastamento aqui quando nada emocional né se você não tá junto com a pessoa é afastamento físico e emocional e se você tá longe perto da pessoa há um afastamento emocional há uma certa parede entre vocês né tem um muro aí entre vocês por quê? porque tem medo de sofrer as duas pessoas né igual ó espelhamento total aí total e essa alma querida tá que pode estar apresentando-se como uma alma ferida ou diária né sofrer a ferida no corpo e na alma e no coração também tá com medo de sofrer agora esta relação tá pra algumas pessoas trabalhar aqui o signo de virgem essa personalidade é um desafio tá pra outras pessoas é capricórnio isso aí é só pra algumas pessoas tá essa coisa do signo essa relação o Deuan na sua vida tá aí ou tá aí ou já passou por aí né e veio provocando de novo ingratidão tristeza dor medo de doer de se entristecer né da ingratidão acontecer agora esta relação ela provoca essa necessidade de questionar profundamente não é questionar assim essa relação pode fazer memórias assim essa pessoa me lembra fulano ciclano beltrano essa pessoa me lembra todo mundo né essa pessoa me lembra meu passado horrores me lembra meu pai me lembra minha mãe ou me lembra meu irmão ou me lembra todo mundo né todo mundo meu pai minha mãe meu irmão meu ex meu outro ex a fulana que era minha amiga eu consigo ver o padrão de todo mundo nessa pessoa aquela carreira e essa pessoa deu oi na sua vida né é uma pessoa que vem de parceria para a vida agora vocês estão num desafio muito forte aqui que é o que olhar transformar o olhar disso aqui que eu tô falando perceber a projeção pra curar essa pessoa por mais que você esteja chateada com ela brigada com ela de mal com ela frustrada com ela magoada com ela vá eu fiz um vídeo aqui no canal vou deixar aqui no descritivo que fala sobre a pequena alma e o sol essa pessoa ela concordou com você em vir nesta vida pra que você fosse o mestre dela e ela o seu pra que ela apontasse a sua sombra pra que ela jogasse luz na sua sombra esta pessoa veio para fazer a justiça divina na sua vida acontecer e na dela você na dela num espelhamento tremendo tremendo tá essa pessoa te mostra às vezes assim nossa essa pessoa ela é insegura às vezes você não tá inseguro mas aí você vê que seu ex também era inseguro que seu pai é inseguro que sua mãe é insegura seu irmão é inseguro essa pessoa tem uma energia de escassez enorme aí você vê o padrão disso na sua mãe no seu pai no seu irmão no fulaninho na sua amiga entende em você que às vezes não é em você que você tá vendo às vezes tá vendo no outro que é projeção mas é mais fácil que é no outro né agora se você viu no outro do seu passado seja família seja irmão família é porque tá em você ok então é uma maestria nessa vida que é um complemento que vem pra ajudar a fazer as paz com o passado a libertar o dez de espadas o olhar de dor para a situação porque o que é livre-arbítrio meu irmão o que é livre-arbítrio querida querida luz que tá me assistindo o que é livre-arbítrio né livre-arbítrio assim a vida tem o seu destino né cada pessoa tem o seu destino assim como essa pessoa tem o seu destino você é o dela tá aí ó tá aí não vai sair não não adianta você parou vai ficar de mal vai ficar dentro de você o resto da vida e enquanto não se curar o padrão mesmo que cure vai continuar o resto da vida porque é complemento e vocês podem até não ficar juntos mas aí deixa de doer né é uma conexão que já vira assim uma emanação de amor ao invés de dor então tem coisas que é do destino mesmo tá no destino tá na vida você não manda nisso né e aí a gente questiona mas cadê o livre-arbítrio a forma como eu reajo a isso é o meu livre-arbítrio porque eu tenho dentro de mim uma dualidade eu posso ver através da minha dor um olhar negativo como você fez e tá fazendo a vida toda e eu posso transformar isso curando a minha dor parando de associar as coisas que acontecem ao meu valor pra eu compreender o outro de fato pra você amadurecer o seu dom desse olhar de compaixão pra você mesmo e para o outro pra que você possa se lembrar assim como diz lá no Conta Pequena Olha o Sol né que esta pessoa é uma alma amiga porque se você se esquecer ela também vai se esquecer dela da luz que ela tem e vai ficar na sombra e se ela se esquecer de ver você como uma alma amiga você também vai se esquecer de você e vai ficar na sombra o que isso quer dizer Luciana quer dizer que se vocês ficarem projetando dor e brigando brigando vocês não vão ver a luz um do outro a beleza um do outro né o contrato de alma enquanto complemento né vou deixar uma frase aqui se você quiser anota aí nos comentários pra fortalecer essa energia mas pra você usar como mantra quando você pensar nessa pessoa quando você estiver lidando com ela lembre-se que eu te amo e eu só quero o seu bem e você lembre-se que essa pessoa te ama e só quer o seu bem por mais que ela erre aqui porque errar é humano faz parte né e esse olhar de compaixão vai entender essa pessoa erra porque carrega o padrão e como eu faço aqui para libertar isso da minha dor desassociar pro seu valor pra que eu consiga ajudar essa pessoa a transformar esse olhar dela também transforma o seu transforma o dela fazem de uma vez por todas mas faz com o passado porque você se torna atrativamente romântico aprendendo a desfrutar o momento plenamente o que isso quer dizer Luciana o que é desfrutar o momento plenamente pare e pensa aí dois minutos que eu talvez te dê agora um choque de realidade é você que quando a gente fala vou desfrutar plenamente desfrutar já é uma energia boa plenamente também aí eu entendo que é só coisa boa que essa relação me causa não é desfrutar também a sombra que ela desperta o meu medo de doer de ser traída de confiar de receber gratidão de receber traição de lealdade né desperta também e eu preciso vivenciar plenamente esse momento pra eu conversar com esse medo e aí sim libertar esse processo entende? então não fica aí achando não quero mais saber do amor não quero mais saber de vida você pode até não tá querendo se não quer né é porque assim a vida deu uma cancelada em você dá um pausa aí vamos pausar tudo né ou adoeceu ou perdeu alguma coisa ou tá no movimento mas pra você parar para analisar fazer um balanço da sua vida pra que esse renascimento aconteça e você volte amadurecida amadurecido pra libertar esse olhar aqui ó o sacrificado você não é sacrificado tá sacrificante do ar porque você não se prioriza a hora que você der valor pro seu dom você aprende a se priorizar e você aprende a equilibrar esta doação né porque como é que você vai doar pro outro se você não tá bem de saúde como é que você vai doar pro outro se você não cobra nada não ganha dinheiro e fica pobre mal tem conforto dentro de casa mal tem alimento pra comer fica preocupada sua energia tá tão densa que você tá preocupada com as contas que você tem que pagar com as coisas que você tem que fazer com os compromissos que você não dá conta de cumprir porque você tem que ser bonzinho sacrificado não você não é sacrificado de nada não a vida ela é justa e aonde é que você acha que você entender que você é sacrificado que você tem que perder pra dar é justo com você você está sendo justo com você então existe uma pausa né a vida bateu a porta na sua cara pra que você possa ressignificar ou você já trabalhou duro nisso que eu tô falando e sabe que essa leitura é pra você e você quebrou este padrão mas como é que acontece uma quebra de padrão Luciana vamos prestar atenção aqui que isso é importantíssimo Joana Joel alguém presta atenção aqui importantíssimo como é que acontece uma quebra de padrão o que é um padrão é uma coisa que eu faço todo dia é hábito né é uma forma de pensar aqui gera um hábito porque ela alimenta o sentimento que tá ali e eu habitualmente gera comportamentos todo dia da mesma coisa minha forma de pensar eu só olho que tá complicado entende quando eu começo a transformar esse padrão a tendência é um caos acontecer na minha vida em bola depois eu começo a ter uma sensação boa da nova versão do novo padrão e aí tem dia que eu tô ótima passa a semana maravilhosa e aí depois eu caio de novo no velho padrão e aí eu fico oscilando né e às vezes eu fico assim nossa eu tô ótima eu tava ótima ontem mas hoje eu já não sei de novo eu aqui cagada de novo né lembre-se que é um movimento de desidentificação que está acontecendo aquela velha você está deixando de existir mas ela ainda tá aí você ainda tá identificado com ela e aí quando você está mais distraído mais desatento ou algum gatilho acontece você volta pra esse padrão e aí quando você está de bem você consegue trabalhar o que você já vem trabalhando você vai pro padrão novo e volta até bem estar então acontece uma oscilação essa oscilação é assim ó eu tô mais aqui menos aqui e aí com o tempo eu vou ficando mais aqui menos aqui e uma hora eu deixo pra lá entendeu então perceba você já trabalhou duro você já fez a transformação desse padrão e isso pode ser pra algumas pessoas e se você tá ressonando com essa mensagem e entendeu que ainda falta trabalhar coisas pergunte se não é só a sua crença de se sacrificar ou se de fato você ainda tá amadurecendo o processo mas de qualquer forma é hora de pausa porque quebrar padrão mexe com todas as energias do seu corpo espiritual emocional mental energética e física mexe com tudo podendo trazer uma doença como eu falei podendo trazer uma questão de saúde podendo trazer um desequilíbrio hormonal podendo trazer cansaço extremo né podendo trazer catarses emocionais podendo trazer surtos aí deu um piti ali né confusão mental não tô entendendo nada o que tá acontecendo aqui meu Deus né ficar vulnerável nas energias né captando o que é seu o que não é seu é hora eu tô lá hora eu tô aqui e ficar captando ainda com os outros que é alimento meu né então lembre-se que é hora de pausar pra quê? um caos foi gerado voou energia pra todo lado pra romper esse padrão e agora é hora de assentar e pra isso você precisa descansar fazer nada ah Luciano eu tô pobre não sei como é que eu vou pagar as contas confia ai vai atrasar atrasa uma semana pelo menos uma semana se não der conta de ser uma semana que seja quatro dias pelo menos pelo menos porque é um grande movimento de cura e é hora de relaxar relaxar vai ler um livro vai ouvir uma música vai meditar vai fazer uma massagem vai fazer um sono vai fazer uma sopinha pra você vai descansar vai se trocar bem vai escrever sobre mas não vai dar pros outros nada não é hora de você dar nada pros outros é hora de você ficar com você né e esta relação também está no movimento de ajuste respira liberta a expectativa deixa morrer a expectativa confiando que a vida traz o que é seu o que é da sua vida a vida não tira de você a vida só tira de você livramentos a vida só tira de você livramentos livramentos ou quando a coisa está muito embolada e ai precisa fazer uma pausa vamos fazer uma pausa aqui e separar essas duas pessoas porque nesse caso aqui não é livramento certo? e se está junto tem um afastamento emocional pra quê? pra cada um ficar quieto no seu campo que é pra fazer não é dar nada pro outro nem dor nem amor aqui é pra ficar quieto é pra fazer as suas pazes com o passado pra deixar essa energia sentar libertar curar esse padrão de uma vez por todas dentre todas as pessoas a minha volta é sua luz que invade a minha alma o arrependimento me consome em nome do amor peço o seu perdão e teimar nessa relação teimar é o quê? manter-se no padrão ficar automático aqui o orgulho o preconceito o ex-julgamento as conclusões que você tira manter-se no padrão alimenta a sua dor libere-se da necessidade de ganhar para viver o amor entendeu? é hora de aprender a trabalhar o que é amor incondicional amor incondicional não é se a pessoa bate na minha cara eu vou ficar com ela não é isso mas é você compreender o porquê que ela chegou neste ponto e ter um olhar de compreensão que seja para perdoar e seguir sua vida que seja para você não carregar o peso desta mágoa desta dor e seguir sua vida isso é um olhar de compaixão e exercitar o amor incondicional aqui é entender olha você tem seus problemas eu tenho os meus eu não tenho que cobrar de você uma perfeição assim como eu não quero que você cobre de mim essa perfeição eu tenho aqui te dar a mão com compreensão para entender as suas limitações e você as minhas e a gente dar a mão para desenvolver juntos quando há disposição a cura amor é ter disposição para estar com o outro seja como for na saúde e na doença na riqueza ou na pobreza é dar a mão e talvez seja isso que o catolicismo prega na saúde e na doença na riqueza da pobreza é entender esse olhar de compaixão de ser parceiro e não ficar disputando aqui certo? eu agradeço a presença sua aqui espero que esse vídeo seja bem curativo para você um beijo no seu coração um excelente dia e até a próxima